Estamos de volta, seja muito bem-vindo! Obrigado, nossa, que legal! Você viu? Estava com saudade? Muita saudade da casa sua! Mas é mentiroso! Criado! É a casa sua, né? A casa é minha, é verdade, a casa é nossa. Olha só, gente, o assunto de hoje é a respeito de hipnoterapia. Você sabe do que se trata? Bom, se a resposta for não, assim como a do Israel, eu te convido a acompanhar essa entrevista com a Tanila Rezende, que é hipnoterapeuta há dois anos e vem transformando a vida de muitas pessoas. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a casa é sua de hoje vem conversar a respeito de um assunto muito bacana. Estava aqui nos bastidores conversando com ela, a Tanila Rezende, ela que é hipnoterapeuta. Então, hoje o nosso assunto é sobre hipnoterapia, né? Esse método que ajuda muitas pessoas que têm ansiedade, problemas emocionais. E eu vou deixar para a Tanila explicar para a gente como que funciona e você aí de casa também que tiver suas dúvidas pode entrar em contato com a gente. Qualquer coisa a gente manda uma mensagem para a Tanila e ela vai estar te auxiliando aí, tirando as suas dúvidas. Tanila, é um prazer imenso te conhecer, né? Adorei aqui o seu espaço e seja bem-vindo à casa sua. Prazer todo meu. É uma honra para mim estar recebendo vocês aqui, para a gente poder estar falando desse método terapêutico que está ajudando tantas pessoas e pode vir ajudar muitas outras pessoas ainda. É verdade. Quero que você fale então primeiro para o pessoal de casa o que é a hipnoterapia. A hipnoterapia, Mari, ela é uma terapia que utiliza da hipnose, a hipnose em estado de consciência. Diferente do que muitas pessoas, às vezes tem muitas pessoas que têm uma visão distorcida por causa de filme, de ficção, por causa de entretenimento. A hipnose é muito diferente da hipnose terapêutica. A hipnose que a gente utiliza, a pessoa está em estado de consciência, ela está focada e concentrada no que ela sente para a gente identificar a causa de um sintoma. Porque todo sintoma emocional, ele tem uma causa. Ninguém nasce com uma ansiedade, ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com medo excessivo. Todo sintoma emocional, ele tem uma causa. E a hipnoterapia, a gente vai identificar essa causa para a gente poder estar ressignificando e esse sintoma perder sua função. Que bacana. Estou vendo, eu não sei se vocês aí em casa estão sentindo a mesma coisa que eu, porque até a voz da Tanila deixa a gente assim, sabe, mais concentrado, mais relaxado. Eu acho que você está pensando exatamente isso. Tanila, fala uma coisa para mim. Quanto tempo já você trabalha como hipnoterapeuta? Tenho dois anos e alguns meses. Dois anos, já atendeu várias pessoas. Muito. Muito. Muitas vidas transformadas. E por que você resolveu se formar como hipnoterapeuta? Por causa de uma transformação pessoal que eu tive. Eu sofri um processo de ansiedade e eu conheci a hipnoterapia através de um livro, busquei hipnoterapeuta e tive uma transformação muito grande. E como eu já vinha buscando, eu queria buscar, eu já vinha numa cobrança, meio que um conflito existencial que eu buscava pela minha missão de vida. Eu queria fazer alguma coisa que eu sentia que eu estivesse contribuindo diretamente com a vida do outro. E na hipnoterapia eu vi oportunidade, porque eu vi a transformação acontecer na minha vida. Olha, gente, que bacana. E esse processo, como que funciona? A pessoa chega, te liga, marca, como que é? Primeiramente, a gente marca uma consulta de avaliação de caso. Nessa consulta, eu vou entender com profundidade o que a pessoa busca tratar. Entender os padrões, entender gatilhos, entender uma série de questões que a gente precisa para fazer o planejamento direcionado para aquele caso. Porque, por exemplo, a pessoa que busca tratar a ansiedade, né? Eu vou dar o exemplo de ansiedade, que é o sintoma mais buscado. A ansiedade, ela é um módulo. Cada pessoa sente ela de uma forma. A gente precisa entender os padrões que estão por trás dessa ansiedade. Por exemplo, tem pessoas que sentem ansiedade quando ela se vê frente a um desafio que ela se sente incapaz. Tem pessoas que sentem ansiedade quando ela pensa na possibilidade de estar sozinha. Então, existem vários padrões que estão por trás da ansiedade. E a gente, identificando esse padrão, a gente vai buscar aonde foi que ela aprendeu esse padrão. Porque a criança não está se sentindo incapaz. Aconteceu alguma coisa para ela se sentir incapaz. E na hipnoterapia, a gente vai identificar o que aconteceu para a gente poder estar ressignificando essa memória. E essa mente hoje, a circunstância que ela passar não servia de gatilho para fazer. Porque a nossa mente realmente é atemporal. Às vezes, são situações que a pessoa passa que aquilo serve de gatilho para conversar com o momento onde a mente deu aquele significado. E deu aquele significado por quê? Porque era uma criança, na maioria das vezes, que não tinha recurso emocional, que não tinha maturidade emocional. Quantas sessões são necessárias para você chegar em um resultado? Depende muito do que a pessoa busca tratar. Tem vários casos de uma única sessão ser suficiente. Que às vezes é uma única memória que precisava, que a gente precisa acessar. Uma sessão ser suficiente. Mas isso varia de caso a caso, né? Mas em média, são em torno de três sessões. Só que diferente de uma abordagem tradicional, são sessões onde a gente dá um espaçamento maior entre sessão e outra, porque pós-ressignificação, a pessoa, para ela voltar para a vida e ver como que está a vida pós-ressignificação. A partir daí, ela volta no retorno e a gente vê o que mais que a gente precisa olhar. Em média, são três sessões. Olha, gente, e quem que pode fazer? Jovens, crianças, adultos, qual a idade? Tem uma idade? Crianças, adolescentes, é criança a partir de qualquer pessoa no geral, né? Qualquer pessoa que consiga responder cognitivamente. Todas as pessoas podem se beneficiar. Tem hipnoterapeuta que é especialista em criança. Eu atendo já uma criança, já mais para pré-adolescência a adolescente. Criança muito pequena, eu não atendo. Mas tem hipnoterapeuta que atendem. E essa sessão, ainda falando da sessão, quanto tempo dura uma sessão? A duração da sessão, ela varia em média umas duas horas e meia. Porque no início da sessão, a gente tem uma conversa prévia, onde eu vou entender as emoções básicas que estão por trás, que são as emoções básicas, que são o que a gente considera como o fio condutor que a gente precisa para acessar aquela memória. Porque sem emoção básica, a gente também não acessa. Não é simples, vamos descobrir onde que aconteceu isso. A gente precisa entender aquela dor e aquela dor que é o fio condutor que a gente precisa para estar acessando a memória. Então, a duração em média é umas duas horas e meia, porque tem essa conversa prévia para depois ir para o processo. Bom, e essa pergunta que eu tenho agora para fazer para você, eu acredito que é a que muitos têm dúvida, o pessoal que está nos assistindo, é se a hipnoterapia, você fica consciente, a pessoa lembra, no final, assim, que você terminou, a pessoa lembra de tudo que ela falou? Com certeza, a pessoa está consciente o tempo todo, durante todo o processo, é um processo onde a gente está conversando. Ela, unicamente, ela está focada e concentrada no que ela sente, para ali a gente poder identificar as causas raízes. Mas a pessoa, ela está consciente o tempo todo, ela não dorme, diferente do que muitas pessoas acham que dormem, vai ficar hipnotizada. Não, ela está consciente o tempo todo. Tanto que se vira uma memória e ela não quiser falar, ela não fala. Só que aí eu não vou conseguir estar ajudando. Se no meio da sessão ela precisar parar para ir ao banheiro, normalmente, ela está consciente o tempo todo. Isso eu vejo que é algo que muitas pessoas que poderiam se beneficiar do processo deixam de procurar unicamente por esse medo, que é um mito, que não condiz. Se as pessoas soubessem a simplicidade que é o processo, o quão transformador é, muito mais pessoas estariam se beneficiando, porque assim, a partir de uma sessão, 90% das pessoas já tem uma melhora, as que não tem melhora total, tem uma melhora significativa, a partir da primeira sessão. Olha, gente, então está aí respondido. Eu tenho certeza que você também tinha essa dúvida, porque eu já vim com ela na cabeça. Danila, antes da gente se despedir, eu quero que você deixe suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra, para mais informações. Eu estou no Instagram, tanilaipnoterapeuta, arroba tanilaipnoterapeuta, tem meu site que é www.tanilaipnoterapeuta.com.br e pelo celular 67981948353. Tá certo, então, Tanila, muito obrigada pela sua disponibilidade. E assim que tiver novidades, você precisar passar para o público alguma informação, né, a respeito do seu trabalho, a respeito da hipnoterapia, pode procurar a gente. Ai, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Voltamos aos estúdios.